Nós estamos em Santarém, no estado do Pará, onde acontece mais uma cerimônia de entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida durante o dia de hoje. Serão entregues 3.081 casas de 42 metros quadrados. A Verônica dos Santos é uma das contempladas com uma dessas casas. Verônica, conta pra gente como que você está se sentindo. Pessoa mais feliz do mundo. O que você acha que vai mudar na sua vida com essa casa? Vai mudar tudo, tudo. Não tem explicação. Você morava de Aluguel? Morava 15 anos mais ou menos. Conta pra gente como que foi a sua vida até agora, morar de Aluguel. Uma vida muito sofrida, muito humilhada, mas hoje em dia eu me considero muito feliz. Deus me abençoou. Graças a Deus, ao governo federal, eu quero agradecer muito. E ao governo municipal, que se empenhou muito, ao nosso querido prefeito Alexandre Rol, aqui de Santarém. Eu estou muito feliz. Você visitou essa casa? Gostou? Visitei, eu amei. São lindas. Muito obrigada, Verônica. Os investimentos do Minha Casa Minha Vida, aqui em Santarém do Pará, somam 162 milhões de reais. De Santarém, Paola de Hort.